Abraça por aqui. Hoje é noite de festa. Quando o filho próprio voltou, o pai matou um cordeiro, um carneiro, sei lá, e fez uma festa de ser. Caminha 27, tô esperando. Eu vou embora amanhã, mas que a minha alma é lavada. Última vez eu convido. Caminha 27, volta agora. É hora de voltar. Tá chegando, Caminha 27. Cadê a 28ª? Vem! Vem correndo! Cadê a 28ª? Vem! Se fosse uma alma só, já valeu o começo. Caracolã, tá sendo tomada pelo poder do Espírito Santo. Fala o sonho de Deus aqui. Levanta a tua mão, crente. Estou tendo uma alma. Estou amartando a 28ª pessoa. Meio minuto e vou orar. Volte. Você que não é crente aí pra entrar no céu, tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus. Vem pra frente aceitar Jesus. Entrega a sua vida pra Jesus. Cadê a 28ª? Vem! Já convidou alguém que tá do teu lado aí? Se ele fala, eu não quero, não traz. No tempo real. Mas tem gente que só precisando de você com a mão, eu te ajudo. Porque isso é amarrado. Não consegue nem sair do banco. Amarrados, algemados. Então faça com o peito João naquele paralítico, na porta formosa. Pegou pela mão e puxou. E as correntes são quebradas. Quer mais alguém, eu vou orar. Não volte pra casa assim. Eu não estou brincando de pregar. Deus está te dando a última chance. Volta. Esse é o momento. Esse... Por que eu tô aqui esperando um pouco? Porque tem mais alguém que tá entre... Incidido, não. O Espírito do Senhor vai convencendo. É Ele que convence. A igreja orando. Não. 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 Não.